Bom, a gente vai falar agora de mais uma produção nacional que não é sobre crimes reais, mas deixa ali uma tensão no ar muito grande. Deixa eu contar a história pra vocês. A protagonista é a Ana, que é uma jovem atriz que tem a chance de trabalhar com o Arthur, um renomado diretor de teatro. Apesar de um currículo de bons espetáculos, o Arthur também é conhecido por métodos assim inquestionáveis, relações abusivas ali com seus atores. Olha, um daqueles filmes que escancaram as relações tóxicas que existem no meio artístico, que existem em todos os meios e que poucos têm coragem de falar. Mas ele tem, o diretor Heitor D'Alha, que está aqui com a gente hoje. Boa noite, Heitor. Bem-vindo ao Metrópolis. Tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Que bom. Vamos lá. Tem papo, muito papo pela frente. Mas antes a gente vai ver um trechinho do filme. Essa mais montada no mundo é um sonho pra todos os atores. Ele tentou montar Hamlet dez anos atrás e... Às vezes ele fica parado aqui olhando, olhando, e de repente ele grita. Para! Você é um impostor! E você, vai fazer o quê? Ofélia. Ana, você sabe por que é tão difícil encontrar uma atriz pra fazer Ofélia? Porque essa atriz tem que ter experimentado uma relação louca, destrutiva, escura. E a gente, como público, está no meio dessa história, no meio desse grupo de teatro, no meio desse processo de criação. Heitor, Ana é um filme que chama a gente pra essa situação, a gente fica ali dentro do teatro. Foi gravado no Sesc Pompeia, arquitetura da Lina Bobardi. E por que é que você quis aproximar a gente dessa relação abusiva e dessa criação artística? Da relação abusiva na criação artística? Na verdade, esse projeto surge em 2015, das minhas conversas com a Nara Shaib, que é a roteirista e minha colaboradora, que também é atriz. E a gente tinha muita curiosidade de entender esse tipo de processo criativo. Tem muitos diretores que são muito geniais, brilhantes, fazem trabalhos incríveis. Mas, assim, tipo, pra conseguir chegar nesse lugar, buscam métodos muito duros, assim, tipo, com os atores. E aí a nossa discussão era qual é que é o limite entre o desejo, a porção criativa e a ética. Até onde você pode ir ou não, entendeu? Então, foi daí que nos motivou a contar essa história, né? A gente começa a estar vendo aqui com uma cena do Bond, chamado Desejo, que também tem uma relação, assim, tipo, abusiva do Stanley com a Blanche, que também enlouquece, igual a Ofélia, do Hamlet. E a gente tentou usar o teatro para discutir esses processos de criação, né? Aliás, não só de criação, né? Todo o processo de excelência tem um pouco de dor no esporte, no mundo empresarial, nas artes também, entendeu? Mas, assim, o quanto isso é possível, né? E como discutir esse assunto de uma maneira honesta, né? Assim, sem... Porque a gente, quando começou a fazer o filme, em 2015, a gente tinha conceitos diferentes sobre esse assunto. E o mundo foi se modificando, foi trazendo esse assunto à baila e à discussão, né? Então, a gente foi modificando a nossa maneira de ver esse assunto e o filme foi sendo desafiado pelo tempo, o tempo inteiro, assim, sabe? Sim. E até hoje, né, assim, tem debates como, por exemplo, o filme do Bertolucci, O Último Tango em Paris, ou O Azul é a Cor Mais Quente, né? Filmes que os diretores produziram obras-primas, mas usaram métodos um pouco abusivos. É lícito isso? Até onde é possível isso? Pois é. Então, esse é o debate e a discussão que o filme propõe. Claro, e aí, no filme, você estava falando que não é fácil, porque você tem muitas nuances, e trazer essa complexidade, né? Porque as pessoas se veem envolvidas. Qual que é o papel de cada um, né? Da própria Ana, do Arthur, naquela relação que ele tem de poder, e das pessoas que estão em volta. E isso também me chamou muito a atenção. A gente, como observador, qual que é o nosso papel também, né, Heitor? Exato, eu acho assim, que tem, assim, não só nós, espectadores, mas também a companhia, né, que funciona um pouco como espectador, que estava ali testemunhando aquela relação que claramente passava do ponto e não fazia nada, né? Então, assim, o filme propõe esse debate, é uma relação que vai se tornando abusiva, mas ela também é ambígua, né? Ela também é complexa, porque tem os dois lados da moeda. O Arthur claramente é um antagonista, ele é claramente um diretor que passa de todos os limites, e é genial ao mesmo tempo. Então, assim, como lidar com uma personalidade dessa, né? E como lidar com o desejo, por exemplo, da Ana, de conseguir executar esse papel, né? E estar disposta a passar por tudo para brilhar ou para ter sucesso, né? E essa relação vai se tornando complexa e vai se tornando cada vez mais difícil e impossível para o espectador, né? E a gente testemunha, olha o rosto dela, você testemunha e, ao mesmo tempo, você não tem o que fazer, né? Então, assim, é um debate que acho que todo mundo passa por ele, né? É, passa por ele. E nas relações de trabalho tem isso. Também. Então, assim, todas as relações, entendeu? Então, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente tem o limite? É claro. Me lembrei, você estava falando das relações de trabalho, aí eu lembrei de um caso ali de um jornalismo, uma série, Morning Show, que também está na Apple TV, com a Jennifer Aniston também, é uma série que também traz essa questão e todas essas ambiguidades e complexidades. Aí você escolhe Hamlet, porque eles estão ali numa montagem experimental de Hamlet, que também ajuda a gente a se aproximar de todas essas nossas ambiguidades e todas essas questões e dilemas, né? Não é à toa que você escolheu Hamlet, né? É, o Hamlet, assim, primeiro, assim, o Shakespeare é o maior autor de todos os tempos, né? O filme é um filme sobre teatro e sobre criação artística e o palco, o palco é o lugar sagrado onde o humano é desvendado, desde o teatro grego, dionisíaco, assim, o palco é o lugar onde o humano acontece, né? E no teatro elizabetano, que é o teatro shakespeariano, eles têm uma tese de que, assim, a dramaturgia, você coloca um espelho diante da vida para a gente poder se entender como ser humano, né? E no drama moderno, esse conceito muda um pouco. Na verdade, não é um espelho, a tentativa de representação é a vida em si. No caso do Hamlet, você tem uma Ofélia, né? Que tem uma relação abusiva com o Hamlet, porque o Hamlet finge que é louco, mas quem enlouquece de verdade é a Ofélia. É verdade. Ele flerta com o suicídio, mas quem se mata de verdade é a Ofélia, entendeu? Então, o Hamlet tem esse paralelo com o diretor nesse ponto, né? E outra discussão muito interessante que o trabalho do Shakespeare faz é que, até falo isso no filme, que as tragédias shakespearianas são todas conectadas como se fosse uma tragédia de reis, né? Você tem o Macbeth, você tem o rei Lear, você tem o Hamlet, que é um príncipe, entendeu? São todos reis que estão tentando se manter no poder, sofrem tentativas de usurpação, são assassinados, mortos, envenenados, ou fazem tudo para permanecer no poder. Então, o filme discute um pouco esse lugar de poder, né? Dessa figura que é o diretor e que também é o rei, né? É, não, e você, inclusive, ele fala textualmente, assim, na hora que ele está ali com o ator, ele diz assim, é, você é o príncipe, eu sou o rei. Mas o rei sou eu. Mas o rei sou eu. Heitor, que prazer falar com você. Queria mais tempo, nosso tempo já acabou, mas o Heitor depois vai voltar contando novidades, porque Heitor Tuarado, um best-seller brasileiro, vai ser adaptado. Heitor está segurando essa batuta e a gente vai querer saber sobre tudo. Heitor, muito obrigada, foi um prazer falar com você, é um prazer sempre. Prazer todo meu. Um beijo. Falamos já. Beijo.